Bom dia galera, hoje é um sábado, 10 de dezembro, a gente preparando para dar uma malhada, agora é aproximadamente 9 horas da manhã, minha cidade está começando, começando a acordar, no sábado todo mundo fica até mais tarde na cama, quem trabalha já está cedo no trabalho, mas eu queria compartilhar com vocês uma reflexão aqui nesse vídeo hoje, a gente quando é novo, a gente faz tanta coisa, tanta besteira na vida, a gente acha que tem razão de tudo, a gente pode tudo, a gente não ouve ninguém, a gente acha que é o dono da razão e que tudo é fácil, tudo é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que está certo, entendeu? Bendito é o jovem que cresce ouvindo os pais, aprendendo com os mais velhos e aprendendo com os erros dos outros, isso é muito bom quando a gente aprende com os erros dos outros você erra menos, quando você aprende com os erros dos outros, você erra menos, mas quando você inventa de querer fazer tudo do seu jeito, a vida te dá muita porrada, a vida te dá muita porrada, porrada, porrada e tem gente que vive tomando porrada a vida inteira e não conserta, tem gente que vive tomando porrada e chega um ponto que fala assim, peraí, já tomei porrada demais, está na hora da gente querer pensar algo diferente pra gente, e aí vem, graças a Deus, o amadurecimento, a experiência, o amadurecimento, vem a reflexão de muitas coisas que você fazia, que hoje não pode fazer mais, você se torna uma pessoa medrosa, eu nem digo medrosa, uma pessoa cautelosa talvez, cautelosa por quê? porque você quando é novo, você faz, acontece, bate, mata, morre se for preciso, pra defender uma, a sua razão, pra defender uma causa, você quando é mais, tem uma certa idade, galera não sou velhão não, tá, tô com 4.9 só, só que quando a gente passa dos 40, a gente começa a refletir muita coisa na vida da gente, a gente começa a ver que falar muitas das vezes não resolve o problema, uma coisa que eu aprendi, que estou aprendendo muito bem na minha vida hoje, é que a leitura, o hábito de ler, é uma coisa assim que eu indico pra todos os pais ensinarem os filhos, eu estou tentando passar isso pra minhas filhas, tá um pouco difícil e tal, mas, tô tentando fazer a minha parte, como eu tô crescendo, como eu cresci depois que eu comecei a ler, o hábito da leitura é algo fantástico, né, porque você pega a história de uma pessoa que viveu tantos anos, ele compila aquela história, coloca num livro, compactua com você as suas experiências, né, e você suga aquilo, suga aquela experiência e muitas coisas que você lê, você adota pra sua vida, tem coisas que você ignora, porque você acha que não convém pra você, tem coisas que você tira como experiência, porque são coisas boas, então você encurta o processo, você encurta o processo e você avança o seu processo de aprendizagem, quando você lê, você tem o hábito da leitura, cara, você imagina a vida de um camarada igual Napoleão Rio, por exemplo, meu Deus, o homem estudou mais de 3 mil pessoas que faliram e que ficaram milionárias, estudou a vida dessas pessoas e entrevistou cada uma delas, imagina a bagagem, a experiência de vida, então o cara pega essa bagagem, coloca num livro e você lê esse livro, olha o caminho que você tá encurtando pra errar menos, então esse é o maior barato da vida, se você tiver o hábito da leitura logo cedo, o que eu não tive, eu comecei a ler agora, tem 2 anos, é, nossa cara, você se torna uma pessoa invencível, existe o livro que eu indico pra todo mundo, bom, a Bíblia é fato, é verídico que você tem que lê-la todo dia, pelo menos um versículo, se você quer ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que entenda mais de Deus, entenda da onde você veio, pra onde você vai, você precisa ler a Bíblia todos os dias, pelo menos um capítulo, como você tem que almoçar todos os dias, como tem que jantar, mas existe um livro muito sensacional, existe vários livros sensacionais, tá, que você pode ler, principalmente os de autoajuda, mas é um livro específico, porque a mente humana, por mais que o homem estude ela, ele jamais vai decifrá-la, ele jamais vai falar, olha, a mente humana é feita assim, 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 não, não tem jeito cara, quando o cara chega em Deus, ele inventa desculpa pra tudo quanto é coisa, mas ele não admite a existência desse ser maravilhoso, né, que a gente acredita que é o nosso criador, mas a mente humana é algo fantástico, eu vou indicar pra vocês um livro, que eu tô lendo esse livro, gente, eu vou ser sincero pra vocês, se eu tivesse lido esse livro aos 20 anos de idade, eu falo com vocês com a maior certeza que eu tenho, sem sombra de dúvida, se eu tivesse lido esse livro aos 20 anos de idade, hoje eu seria uma das pessoas mais sábias do planeta, ou mais rico do planeta, independente de riqueza material, tá, porque o Deus que você serve é um Deus rico, né, imbecil é o homem que pensa que o dinheiro é do diabo e que ser rico é sinônimo de distância de Deus, pelo contrário, o nosso Deus é dono do ouro e da prata, se você não é rico em todos os aspectos da sua vida, tem algum problema com você, beleza? Mas esse livro, ele fala, é o nome do livro, é o poder do subconsciente, galera, 95% das suas ações diárias são comandadas e são feitas pela consciência, pela subconsciência, cabeça, então 95% das coisas que você faz, você faz inconscientemente, você faz inconscientemente, sacou? E 5% que você faz durante o dia são coisas que você aprendeu que você já faz normalmente, como hábito, como coisas rotineiras, né, do dia a dia, então olha que doideira, você imagina? É como tem, é como, por exemplo, quando você faz uma coisa que você fala assim, poxa, mas eu não podia ter feito assim, ou eu não podia ter falado assim, ou eu não podia ter passado pela rua tal, ou eu não podia ter ido na casa de fulano, isso, essas coisas você faz inconscientemente, e esse livro, ele te explica isso, caiu aqui o meu suporte aqui do caro, mas vamos continuar segurando aqui na mão, sem problema, esse livro, o poder do subconsciente, ele te ensina como você conhecer um pouquinho mais sobre a sua mente, sobre a sua subconsciência, inconscientemente, você, as suas ações são tomadas, 95% delas, pelo poder do seu subconsciente, então esse livro te explica isso, o livro é sensacional, eu indico para qualquer pessoa, acima dos 15 anos de idade, eu indico para qualquer pessoa, se você lê esse livro meditando nele, pedindo Deus que te dê esclarecimento, você, no mínimo, se transforma em uma pessoa muito melhor, beleza? Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, muito feliz porque eu acordei hoje, cara, alegre, eu fiz um, fiz até um texto, botei aqui no status aqui do meu celular, porque Deus é maravilhoso, né? Deus vive te dando chances, cara, todos os dias de você melhorar, chances de você ser uma pessoa melhor, de você ser menos ruim, né? Na verdade, né? Todos os dias você tem chance de ser menos ruim, e tem gente que insiste em ser mal. Galera, eu falei com Deus hoje uma coisa muito bacana que saiu do fundo do meu coração, eu não sei se eu oro com fé, eu não sei se Deus está ouvindo, eu não sei se Deus existe, eu não quero saber de nada, eu sei que o certo é a gente acreditar, entendeu? E a gente falar com Ele, e eu falei com Ele o seguinte, Deus, se for para me viver uma vida medíocre, e se o Senhor tiver certezas que as minhas iniquidades vai me tirar da Sua presença e vai me levar para o inferno, me tira dessa vida, não me deixa ficar aqui não, porque esse mundo é mau, esse mundo não é para a gente, a gente está aqui de passagem, eu entendi isso hoje, e eu falei, eu te amo Deus, eu te amo com todas as minhas forças, e eu sei que o sacrifício que Jesus teve por mim naquela cruz, me dá o direito hoje de pecar e não ser consumido, ser perdoado a cada minuto, a cada momento. Então se for para me viver uma vida sem sentido, e que as minhas iniquidades venham me tirar da Sua presença definitivamente, que o Senhor me arranque dessa terra, me arranque dessa terra, não me deixe aqui não, porque eu não quero ficar aqui, eu quero ficar aqui tendo certeza que a Sua misericórdia e a Sua graça vai me alcançar naquele grande dia, e o grande dia está chegando, tá galera, o grande dia está chegando, eu só queria desabafar com vocês hoje e falar um pouquinho isso aí, o que eu falei para vocês aqui nesses 10, 12 minutos aqui, é um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história, quando a gente é novo, a gente não ouve ninguém, quando a gente é velho, a gente aprende que a vida tem muitos significados e sentidos, mas os pequenos detalhes, são milhares de pequenos detalhes, vovó sempre falava que a galinha enche o papo de grão em grão, né, e a gente quando é pequeno não entende isso, e hoje quando você amadurece, você começa a entender que a galinha enche o papo de grão em grão, e tudo acontece no tempo de Deus, não é no seu tempo, tudo que você quer ele vai te dar, mas no tempo dele, na hora que ele tiver certeza que você está preparado para receber, pessoal, um forte abraço para vocês, estou chegando aqui na área do estacionamento aqui da academia, vou dar uma malhada agora, e um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso, uma vida maravilhosa, e que não percam a esperança, não percam as esperanças da gente viver dias melhores, e saiba de uma coisa, estamos aqui de passagem, tá, viva uma vida tranquila, fazendo o que você pode fazer, o mínimo que você pode fazer para ter uma vida digna, honesta, de caráter, tratando bem as pessoas, e sendo o menos ruim possível, né, todos os dias, fica com Deus aí, beijo no coração, forte abraço a todos, tchau, tchau pessoal, Deus abençoe.